Da hora. É, o Constance mandou a ca... Olha aí, ó. Mano, olha o tamaninho. Olha o tamaninho... Da HUD do sistema. Olha ali embaixo, galera. Olha ali embaixo. Oi, que pititico. Chiquinho. Mas enfim, vamos explorar as possibilidades aqui, ó. Ah, nesse momento a gente tá com 50 FPS. Opa, senhor. Tudo bem, filho? Oh, é você, homem? Sim, sim. Graças a Deus. Tudo bem. Deixa eu te falar uma coisa, filho. Por algum motivo, o ar daqui... Arrancou minha barba, viu? Será que... Sim. Será que não tem um barbeiro aqui? Você tá sem barba há muito tempo? Ah, desde ontem, viu? Mas nada... Até agora nada que você fez resolveu? Até agora nada que eu fiz resolveu. Desde ontem eu tô sem barba. Entendi. Você já tentou fazer uma... Já fiz... Limpeza facial? Já fiz uma limpeza facial, já fiz de tudo. A única coisa que resolveu antes de ontem foi o barbeiro mesmo. Eu vou falar pro senhor o que resolveu a minha. Que a minha... Eu vou falar assim... O meu problema foi mais sério. Opa, bom dia. Opa, bom dia. Tudo bem, filhos? A minha bota desapareceu. Minha barba e minha cara ficou só o sarará, rapaz. Parecia que eu tinha que cair de cara no barro. Ralou no barro. É. Aí, rapaz, por um cresço aqui parível, a hora que eu troquei de roupa, parece que as coisas melhoraram. Passou a minha sarna. Acho que era a roupa que tava... Então, eu vou ali no cantinho, vou trocar de roupa e já venho. E é isso que eu tô te falando. Pera aí, ó. Ó aqui, galera. Clothing... É, na verdade, reload skin, tá? Mano, o gráfico tá melhor pra vocês ou tá a mesma coisa? Não. Não, não montei o PC. Tá na 3080, mas eu tô 4K no Ultra. Entendi. Jesus, tá ocupado? Não, eu... Não tô ocupado nada aí pra você ver, filho. Droguei de roupa de novo. Não, não, não. O senhor tem que ir na loja lá, entendeu? Aí, o senhor tá igual eu, tá sem as botas também. O senhor tem que ir lá, trocar, sabe? Comprar outra roupa. Ah, eu sei. Entendeu? O meu, pelo menos, aconteceu isso. Eu acho que foi uma coincidência ou não. Eu vou na loja de roupa, então. Posso ser um minuto de prazer que você ou... Ô, Jesus. Pô, é de meu e eu do céu. Vambora, filho. Como é que não? Ah, tem a barbearia aqui atrás, ó. Pera aí. Deixa eu só ir na barbearia só pra arrumar essa barba horrível. Opa. Só arrumar essa barba horrível aqui na barbearia. Pera aí, vem cá. E a gente já vai conversar só pra ficar aqui, ó. Ô, homem. Pode falar, filho. Como eu sei que você tava passando uma dificuldade de questão de plantação e tudo mais, eu subi lá pra cima. Eu botei um pessoal pra começar a plantar pra você, viu? Você tá falando sério, meu e eu? Só que... Não tem barbearia aqui, não, homem. Só lá em cima. Eu vou falar pro cheio que tem, hein? Eu vou falar pro cheio que tem um rapazinho aqui que faz a vaiva do junto. É em algum lugar aqui, eu sei que ele faz, viu? Homem, você tá meio estranho hoje. Homem, você tá bêbado? Não. Por quê? Não, o rouco aqui. Por quê? Não, não sei. Pera aí, eu acho que é aquele ponto. Você tá... Tô calmo, por enquanto. Tá, não tá? Tô calmo. Tô calmo lá jogar agora? Não. Se conseguir me deixar com ódio, você vai ver. Eu vou fazer gente chorar ainda nessa... Só não faz merda, homem. Mas eu sei. Tá bom. Só não faz merda. Vou me controlar. Tá, mas dava pra... Não foi tão grave. Olha só! Como é que é, filho? Ô, Jesus. Vamos lá que daí eu tenho que atualizar você de algumas coisas, ô... Sim, sim. Vamos então. Ô, Jesus, cadê o balcão? Então, eu vou comprar hoje, né? Você pode vir aqui, por favor, gentileza? Eu... É, eu sou mesmo. Pode falar. Eu tinha um compromisso no Nova York. Eu vou comprar agora, vou comprar agora. Eu tenho que ir pra Valentine pra pegar o meu dinheiro e eu vou pra lá e já compro o balcão. Mas você não recebeu dinheiro do ninguém aquele dia? Não. Ele me deu. Eu tô com um ponto de 66 dólares. Não me deu nada, não. Ele não te deu 250 dólares aquele dia? Não, 250 que eu já tinha. Então, pra quem que ele deu? Não deu pra ninguém. Ele não deu um centavo pra mim, não. Rapaz, eu jurava que ele deu dinheiro pra você. Não, não, não deu. Não tem por que me dizer, filho. Eu acho que você confundiu. Porque eu disse que eu tinha 250 dólares que eu tinha juntado. Daí ele falou, pega esses 250 que você tem e compra um balcãozinho. Ah, eu falei isso. Mas eu jurava que você tinha ganho 250. Não, não. Ele não me deu um centavo, não. Não saiu nada, não. Ó. Ontem apareceu aí uma moça vendendo caldo de galinha. Aqui? Do leste? É. É. E o que vocês disseram? Eu não... Ah, não fiz nada, senhor. Ela tava querendo vender caldo pra você. Ah, sim, sim. Ela falou que tinha bastante caldo de galinha pra vender. Ela deu até um e eu comi ontem pra experimentar. É bom? É bom, senhor. Bom, se ele tá vivo e tá bom. Se ele mata um pouquinho da sede, entendeu? Sim, a solução não é nenhum problema. Do ensopado é essa mesmo. É o fato de que mata a sede junto. Então, você pode comprar dela, senhor. Se você comprar por, sei lá, um dólar. Pode vender por dois. Já é alguma coisa. Mas não é nem pelo lucro. É só pra suprir mesmo aqui o estoque. Enquanto eu não começo a produzir. Porque senão a gente vai tá... Andando pra trás, né? Você sabe onde que vende o negócio? O balcão? Não. É o em Blackwater. É em Blackwater. É em Strawberry, eu acho. É em Strawberry, eu acho. É em Strawberry, eu acho. É em Strawberry, é. É, ó. Tem o negócio que vende móvel em Blackwater. Você pode jogar. Tem em Strawberry também. Tem um em Saint-Denis. Mas em Saint-Denis é mais decoração. Mas cada um vende alguma coisa. Sim. Eu não sei se o de Blackwater vem onde. Ué, vambora. Vocês tão... Tão ocupado aí? Vamo... Eu não tô subindo muito pro Blackwater não ultimamente. Eu vou pra lá. Meu Deus do céu. Acho que não aguentou o calor, viu? Vai no meu aí, ó. Vai lá, homem. Enquanto isso aí, eu já vou conversando com você. Vou ficar aqui. Vambora. A voz de eu, filho. Vou deserto. Até mais. Amém. Ô, amigo. Tive que subir lá em cima ontem. Aí aproveitei e tentei resolver os negócios do seu salão, viu? Já botei um pessoal pra começar a caçar pra você. E provavelmente vai ter um pessoal que vai colantar pra você também. Ô, meu, Igor. Coisa boa, filho. Não precisa se incomodar, não, é. Tem muita gente lá em cima que tá precisando de emprego. Então eu acho interessante você começar a tentar empregar o pessoal ali no salão também. Vai facilitar muito pra você. Sim. Bom, é... Eu tava tentando fechar aí a lista de funcionários com o pessoal que já anda comigo. O grande problema é que não tá... Não tá coincidindo muitos horários. Eu acho que o Valdir... O Valdir, ele... É um amigo de anos. É um cantor famoso. Não sei se já ouviu. Foi amarela? Já, já ouvi. Sim, ele é compositor. Inclusive, eu tava passando por Valentine esses dias e eu vi o 6-2 cantando lá. Coisa boa. É, então... Eu acho que a gente tava cantando... É, tem várias versões de foi amarela, viu? Quantas, mais ou menos? Ah, infinitas, filho. Mas infinita é uma coisa muito grande, mano. Você vê? Meu, eu do céu. Foi amarela vai além do universo, viu? Qual que é a versão 27? Versão 27, é. Uma folha. Uma folha. Uma folha. Uma folha amarela. Essa aí é bem inovadora. Uma folha amarela. Uma folha amarela. É que eu uivo em vez de fazer o grito. É o Valdir que sabe. É. É uma versão mais indígena, né? Isso, é diferente. Entendi. Essa aí já dá pra inventar um passo de dança também, né? Com certeza. Como é que não, filho? Meu, eu do céu. Cavalo tá um pouquinho cansado, viu? É que já tá velho, na verdade, né? O nome desse cavalo aí é Judas. Sério? Aham. Bom, pelo menos essa vez eu tô por cima, né? É. Amém. O problema é que ele cansa demais. Ele tem costume... Ele tem costume de ser traíra também, viu? Sério, filho? Sim. Não é possível. Esse tempo atrás eu pensei que ele sabia o caminho das coisas. Eu vou parar dentro da reserva indígena. É perigoso, rapaz, viu? A gente vai ao Blackwater mesmo, né? Só que a gente tem que passar em Valentine antes pra pegar o dinheiro, filho. Galera, tá muito insuportável dar o skate pra vocês ou não? Você consegue colocar suas lojinhas de nidinho soltado também, viu? Consegue comprar uma loja e colocar nas cidades. Ah, mas a lojinha é coisa de 300, 400 dólares. Uma barraquinha, né? Tá desse valor agora? Ah, sempre foi caro. Pera, não sei que tava 100 dólares. Não, é carinho. Ainda que seja 100 dólares, pra mim já é muito. Olha, pra você ver. Vocês falaram do pessoal do Leste. Tem um pessoal em 100 Dni. Que é o pessoal da armaria lá que deixaram 100 dólares pra mim. Aí eu tenho que ir lá pegar. 100 dólares? 100. Já vai me ajudar também. O ninguém lá vai fazer um investimento de quase 1000 dólares lá no saloon. Eu vou embora. Melhor. O problema que você tá no começo, assim, no saloon, porque a produção é muito difícil quando você tá em pouca gente. E vai ficando sobrecarregado. Por isso que é interessante você tentar botar um pessoal pra trabalhar lá pra você. Eu já fui dono de saloon. Fui dono de saloon de valentine. Então é cansativo. Olha, eu vou falar o seguinte. E eu tenho experiência. O meu primeiro estabelecimento foi um artesanato. A compra dos manuais, das coisas, nunca foi uma coisa fácil. No começo é sempre ruim mesmo. Depois que você pega o jeito, é tranquilo. O problema é o capital de giro pra fazer isso daí, encomendar, enfim. Até porque a gente não vai ter dinheiro pra lojinha. Se o ninguém investir na gente 1000 dólares, eu já vou conseguir aí ter armazenamento de matéria-prima. Sim. E estoque. Ó, o homem ali, o ninguém é um cara muito, muito bruto. Só se você conversar com ele, explicar o que que tá acontecendo, e pedir, ele te ajuda. Não, com certeza, gente. Eu senti isso. Eu senti que ele é preto no branco, sabe? Ele é um rapaz que fala aí o que tem que falar na lata. E isso não é um problema. É que ele perdeu muita gente na guerra, homem. Eu sei. Perdeu a família, perdeu a mãe, o pai. Opa! Para aí, homem! Opa! Opa! Bom! Tudo certo! Ai! Deixa eu falar um negócio pra vocês, homem. Sim, pode falar, filho. É... Eu tô querendo vender esse Mustang aqui, porque eu tô querendo comprar uma carota, sabe? Certo! No momento, eu tô sem dinheiro, mas só tô cavado. Os senhores terem algum interesse aí? Eu faço baratinho, tá bem treinado. É o Mustanginho mesmo, isso daí? É o Mustang, homem. Eu tô pedindo nele aí, porque o pessoal já viu que tá meio sem dinheiro, eu tô pedindo 200 dólares, mas a faixa de preço dele é 300, tá? Se você fizer 150, eu compro de você agora, quando a gente passar em Valentine. E aí, homem, o que você acha? Pelo menos 150 já dá pra comprar uma carroça, o que você acha? A passe de você. Mustão 2 ou 4 e portas... Valeu demais, Lucião! Vambora, lá. Vambora! O nome de vocês, filhos? Valeu, Lucião! Senhor Grey, senhor John! Prazer, filho! Yeshua Hamashia, Jesus, da família Cristo. Prazer, Jesus! Como que é o primeiro nome é isso? Vamos ter uma hora de volta. Prazer, meu. É o Grey e o John. Não, o seu. O meu é Yeshua Hamashia. Yeshua Hamashia? Sim, significa Jesus Cristo Salvador. Tem abreviação, não? Tem, JC. Ah, vambora! Mais fácil, vamos correndo. Olha esse cavalo aí, eu vou te emprestar ele, viu? Fala, Ticoliro Balafina! Valeu pelo Prime! Sério, filho? Sim. Por que eu tenho esse aqui? Eu não vou precisar? Ele te empresta quando você estiver trabalhando. Nossa, eu comprei do C. Quanto que você pagou nisso daqui? Não, eu tô falando que eu vou comprar deles aí, o Mustang. Não, não, sim, mas eu tô falando que esse vermelhinho aqui é bonito, cavalo de fogo. Então, homem, o que acontece? Esse cavalo é um cavalo que, quando você vai lá em Sandene, ele faz uns empréstimos na prefeitura. A gente vende ele por um valor meio caro, 700 dólares. Você tá brincando, sério? Não tô. E tá barato ainda, porque ele tá todo treinado. Mas, pera aí, o Mustang não é o melhor cavalo do condado? O Mustang e o Foxtrot. Negativo, homem. Qual o que é? O Foxtrot e o Mustang são os melhores, homem. E esse daqui é o quê? Esse aí é um Turcum, hein? Vamos no Valentine. Cavalo de corrida. Mas esse daqui, o Vermeirinho, tá valendo 300 dólares? Se você for revender, sim. Se você for revender, sim. Qual o sentido disso? Porque esse cavalo, você não consegue comprar ali no estábulo. É só pelo fato de ser um raro, é isso? Sim, é um cavalo raro de corrida, é um cavalo muito forte, ele não tem medo. Então, e a pelude dele é muito boa também, não suja. E ele vive um pouco mais. Mas então, não tem, não tem, não tem por que ter um Mustang. Então, se você tem um desse daqui, é? Então, é o que eu te falei. Eu vou comprar aquilo lá pra te emprestar, entendeu? Entendi. Coisa boa. Obrigado, filho. De nada, mas eu tô com medo desses homens me passarem a perna, viu? Tô muito confiante neles, não. Bom. Daí, eu ia pagar pra ver, né? Qual que é a sua análise sobre eles? Esse aqui é um homem jamais vivido. Bom, eu, na verdade, eu nunca posso... Peraí, meu Deus do céu. Só que eu tô sem energia, já. O cavalo não quer mandar ir correr, não. Vamos tomar uma água. Vai correr por um minuto, homem. Você corre por um minuto, né? Vai lá, Fernanda. Você colocou o nome da tua ego, de Fernanda? Aham, é o nome da minha ex-esposa. Meu Deus do céu. É, porque, na verdade, eu e ela, a gente teve uma desavença. Porque, no dia, a gente brigou e eu tava apostando no Black Jack. Eu falei, ah, a coisa que eu tenho de valor é ela. Eu tava confiante, né? Certo. Só que eu perdi. Obrigado pelos beats, galera. Aí, hoje em dia, ela tá casada com um homem. Já tem três filhos, mas eu acho que é pra me fazer raiva, me fazer ciúme. Sério? Sim, sim. Eu acho que ela tá fazendo isso. Ela levou a sério esse negócio de fazer ciúme e raiva, viu? Pra fazer três filhos. Já fazem seis anos, já. Tá maluco, viu? É o Josué, é o Luan e o Alberto. Alberto, Josué e Luan. Bom, se fosse pra fazer raiva em mim, eu ia colocar de... Samael, Judas... E... Dercy Gonçalves. Gonçalves, homem. É, eu não sei por que. Vê isso não na cabeça. Deixa eu ver. Cadê o pessoal? Ué, será que eles rumaram pra lá? Será que eles rumaram pra lá? Eles passaram pela gente? Eu não vi. Eu acho que passou. Vamos ver. Mudei, mudei de servidor, galera. Faz um tempinho já, na real. É o caminho mais longo, hein, homem? Sim, sim. Você já chegou a conhecer a nossa cachorra? Obrigado pelas rosas, Luiz. Não, é a que fica em armadilha. Em armadilha, sim. Ah, eu vi ela de longe. É a primeira cachorra corrupta do Stan. Por quê? Ela era a cachorra do Bennett, né? Acho que você conhece. Ah, é a Lulu? Sim. É a Lulu? Sim. Por isso. Nossa, a gente roubou ela. Irônico, né? Uma cachorra que se chama Lulu, abreviação de Lúcifer. Não sei. Será que não é mau presságio? Então, homem, ela tem umas atitudes meio estranhas. Você vai ser bem sincero. Esses dias ela viu um americano meio estranho, começou a matar um americano. Mas se matou um americano meio estranho, vai ver que ele era mais estranho que ela ainda. Aí, certo dia, a gente estava ali. Vai ver, era para a proteção. E o Bennett chegou com ela, porque ela tinha sido picada por uma cobra, né? Já dá para ver que o homem não sabe cuidar dos animais. Sim. Aí, a gente espera sair de perto e a gente roubou para a gente. Agora, ela está com a gente até hoje. Amém! Meu Deus do céu. E o vovó vai fingir que eu não sei de nada. Inclusive, ela salvou a nossa vida esses tempos. Tinha descido cinco oficiais agora para baixo. Aí, ela avisou a gente. Coisa boa. Atualmente, homem, a linha Armadigna está vivendo um papo de seis famílias. Você está muito movimentado lá. Sim, foi o que ninguém disse. É, então é só oportunidade de ganhar muito dinheiro. Eu vou te falar o seguinte. Se a gente conseguir movimentar esse oeste aí, obviamente, sem trazer perigo para as famílias que estão ali, o oeste tem a progredir, filho. Eu não sei o que é. Ontem eu contei, juntando essas seis famílias, deu 29 pessoas ali. Tirando os familiares que estavam nas casas, né? Está vindo mais gente. Eu que estou sendo encarregado de falar para o pessoal daqui de cima descer para lá. Já consegui treinador de cavalo, médico, jornalista. Tem venda de cobra lá para vender também. Jornal. Eu estou bem, então, né? O senhor, o senhor, o senhor, o senhor Bucky, né? Oi? O seu nome é Buck? Pode me chamar de John quando a gente estiver aqui em cima. Sim, mas lá embaixo é Buck. É Brett. Brett, eu sabia. Queria saber se você não estava enganado. Sim. Os gramados sabem o nome já. Vamos embora. Qual que é o nome daquele nome que estava lá conversando com você então? John e Gray. O que é que você riu? Não errei não. É porque eu não lembro o nome qual que era. É John, é um dos dois. É o John e o Gray. Só concordei, homem. Vamos ver se eles vão estar por aqui. Opa, homem. Bom. Mozinho, obrigado pelo sub. Caralho. Valeu, sequência de três meses já com nós, hein, Luan. Galera, vocês acharam que deu uma melhorada boa no gráfico ou não? Vocês que acompanham. Vocês estão vendo que está melhor o gráfico? Olha os detalhes, galera. Vou tentar mostrar mais os detalhes de perto. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Esse cara aqui é tudo do oeste, tá? Imagina com a 40, 90. A gente vai torar mais no ultra ainda. Algumas partículas aqui não estão no ultra. E ainda não vai ter... Vai estar bem acima de 70 FPS. É o Gago? Vem cá. Tudo bom? Ô, ô Jesus. Preciso te apresentar um homem. Opa. É o Gago. Senhor Gago, tudo bem? Ô, ô, meu senhor. Opa, graças aí, eu tudo certo, filho, é. Graças aí. Olha, se não é o bigodenho, tudo bem? Tudo bom demais. Graças aí, eu ouviu? Simula um assalto com Jesus aí. Tu só vai fazer rir de mirada. Ah, ah. Ô, senhor Jesus. Sim. E isso é um assalto, né? É, bando a mão para cima. Ami, Will. Tá vendo aí? É, o quê? Ah, agora bota um chazinho aqui, eu vou chalhar. Ô, 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 Dory. O que vocês estão, gente? Ô, Dory. Fala aí, como é que o lobo faz, Dory? Fala. Opa, tudo bem, filha. O lobo, faz barulho. Tudo bom. Ah, 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 uuuuuuuh. Auuuuuuh. Coisa boa, viu, filho? Fala com a roça, homem. Por que que tem um rapaz com mesmo ponte que eu? O quê? Não é possível. Opa. Onde é o homem com mesmo ponte que o seu, lá embaixo, viu? Olha, pra você ver. E ai, homem? Apesar é que ele esta diferente Meu Deus do céu O que é que esta isso? Meu Deus, eu quero rir também Como é que é seu nome? Jesusuindo Que doido Vamos pegar então Acho que é isso ai daqui também Rapaz, meu aqui Meu tio pelou que é para falar que você está aqui na cidade Você quer esse meu tio caolho? Sim, a gente vai conversar, vem até aqui filho Falta a conta de dinheiro Ah, na verdade tudo O que que a gente vai fazer? Eu vou pegar 250 dólares A gente precisa conversar inclusive sobre isso Eu tenho um dinheirinho aqui Sim, a gente vai comprar a bancada primeiro para o saloon Vem para cá Obrigada por ter sido uma das poucas pessoas Que conheci esse ano que me devolveram a fé na humanidade Você conseguiu conquistar 10x o que tinha um ano atrás Isso é tudo o que você merece Corre atrás Valeu Lira Porra, obrigado demais velho Melhor moderadora do mundo Obrigado Lira De coração velho Muito obrigado Opa, desculpa Que isso filho? Meu Deus do céu O que que eu fiz para você? Não, sem querer Eu tropequei e chutei sua canela Você vai ter que dar na outra faixa agora Não, você quer devolver um chute na minha canela? Não, você vai na outra faixa Devolve na outra faixa O que que é isso? Você tem que devolver na outra faixa Meu Deus do céu Você toma um lado Você tem que devolver Não, você não Agora você vai ter que dar também no outro lado Pronto Agora você Meu Deus do céu Agora não Mas foi você que mandou Vai só bater nessa faixa Do maluco Não, parei, parei, parei Parei, parei, parei Parei, parei Dá licença ai Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa Que tal. Que folheiragem do cabrão que soou. Pronto, pô. Jesus caiu. Existem. Mas Jesus volta, não volta? Volta! Norte Senhor do céu. O outro já era para ter voltado, esse aqui já era, esse aqui não volta mais não, só com médio. Meu Deus do céu, não foi culpa minha, viu? Cadê seu sapato, moço? Coisa boa. Toma. O que é isso? Ai. Bigode, olha lá, bigode. Não bate em mim, pega ele, miliante. O que é isso? O que é isso, Jesus? O que é isso? O que é isso, Jesus? Carma, Jesus, carma, 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 carma. Aí, olha, está vendo? Está vendo? Está acontecendo aqui, rapaz, os caras estão saindo no soco. O que é isso, homem? Não bate aqui. O que é isso, Jesus? Meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui, homem? O senhor está bem? Não, ele não precisa ser curado não, porque ele é Jesus que se cura sozinho. Como assim, o homem é Jesus, homem? O senhor Jesus? Como assim, o homem é Jesus? Tudo bem, filho? Você está bom, senhor Jesus? Graças a eu, viu? Espera aí. Que isso, meu Deus do céu? Que isso? Meu Deus do céu, senhor, meu Deus do céu. Desculpa, desculpa, desculpa. Ai, 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 ai Exclamação server aí, galera. Pra vocês entrarem na cidade aqui. Ô, John, vou pegar o dinheiro aqui, filho. Se desculpa, viu? É que não dá pra deixar quieto. Você acha que é bom você sair agora de noite com essa quantia de dinheiro? Bom. É. Não sei. Será? É, então. Porque assim, já tá de noite. Tá, aguenta aí. Vou chamar um pessoal pra fazer nossa escola. Pega aí. Opa, tudo bem, filho? Tudo bem. Bigode, senhor Belarmino, tudo bem? Eu tô bom, graças a Deus. A gente precisa conversar, viu? Pode falar. Eu não sabe onde eu tava, eu? Eu tava lá na Nieve, eu. Não é possível. O que você tava fazendo lá, Belarmino? Tava eu, Indy, meus primos, meu irmão lá. Nós tava... Nós tava fazendo caça lá. Achei aqui, homem. Coisa boa. Só o pessoal do bem vai proteger a gente, viu? Vambora, então. Opa, tudo bem, filha. Eu vou precisar dar uma dormida aqui, daqui a pouquinho eu tô de volta. Sem problema, filho. Sem problema. Rapaz, e eu, filho? Esse é o homem que entrou numa enrascada? Bom, deixa eu ver aqui. Filho, eu tenho uma péssima notícia, viu? Eu mesmo. O quê? Eu achei que era os 250 que eu tinha. Na verdade, eu tenho 140. Eu só boto, homem. Eu tenho mais 100, homem. Então, agora a gente tem 250. Quem tá precisando de dinheiro aí? KND Killer Boy, obrigado pelo Prime. Valeu demais. Eu tô precisando, filho. Eu também. Vamos procurar algum lugar que ganhe dinheiro? Vamos, filho. Tá. A gente vai lá pra escrever um barba agora? Vamos. Qual que é essa bota, homem? Vambora. Qual que é essa bota? Vamos lá comigo, cheio inteira lá. Não dá que não... A gente aumenta as chances, filho. Ah, tá entendendo. Vai, eu sei o John. Esse é meu sócio, viu, tio John? Rapaz, vocês tão meio sujos, né? Não. Isso daqui não é sujeira, filho. Isso se chama ossos no ofício. Pô, vocês que saíram no soco agora a pouco aqui, ó. Sim, filho. Olha só. Vocês teriam mal pro negócio que eu tô querendo montar, hein? Eu tô querendo montar um negócio de pugilismo aí, sabe? Pugilismo? Eu gosto disso, filho. Você gosta, rapaz. Olha só. Senta o cacete em todo mundo, viu? Isso mesmo, o senhor pode ganhar uma graninha com isso, homem. Ué, vambora. Por que que não? Onde você quer abrir? Então, eu tô procurando um lugar ainda e tô procurando um sócio, sabe? Que fazer sozinho tá meio complicado. Ainda mais agora, recentemente, aqui de servidor, sabe? Na cidade. Na cidade, né? Isso, na cidade. Isso, é servidor público, que ele quis dizer. Isso, servidor público. A prefeitura não ajuda em nada, rapaz. É, eu entendi. Eu entendi. Bom... O senhor de São da onde? O senhor de São daqui de Valentine mesmo? Ah, eu sou do condado, né? Eu sou de presente, né? Assim como eu sou do leste, eu também sou do norte, do sul e do oeste também. Como assim, homem? Meu eu do céu, Jesus, filho. Sobrenome, Cristo. Amém! Como assim, o senhor é Jesus, homem? Sim, e sua ramassia, filho. Jesus Cristo. Olha, só um prazer, hein, Jesus. A paz de eu, filho. Eu me chamo Wayne. Wayne Hudson. Senhor Hudson. Isso. Como o rio Hudson. Tá certo, então. Certo. É um prazer conhecê-lo, filho. Se precisar de alguma coisa, viu? Que venha com o dízimo. Amém, filho. Que venha com o dízimo, então. Amém, o senhor, então. A paz do senhor. Vambora. Vambora. Se vocês tivessem comigo, vocês não iriam. Manta aí, Jesus. Já não é o cavalo. Chama o tio aí, o bigode. Chama o meu aí. Olha o meu aí. Vai com ela, senhor. Homem, agora entendi por que te chamam de galã, viu? Olha o tamanho, olha o tamanho dessa careca. Quê? Você viu? O tamanho da careca do homem aqui. Ah, eu sou lindo. Não, você é bonita demais, senhor. Maravilhoso, viu, filho? Pintura. É strawberry, né? Isso. Ó, essa aí é uma dessas amigas que moram lá. É, eu percebi, eu notei alguma coisinha no padrão de roupa do pessoal de branco. Sim. São confiáveis, né? Eles são. Todo mundo que fica ali pra baixo é confiável, na verdade. É porque a gente tem um ditado. A gente dá confiança, mas se a confiança não é dada pra gente, a pessoa morre. Justo. Ah, eu acho que eles compram, né? Eu acho que reciprocidade é a palavra-chave, filho. Quando você tem aí uma via de mão dupla, onde ambos se ajudam, não tem por que dar errado. Então você acha que eu preciso casar com alguém, ter três filhos com essa pessoa, só pra ser reciproco com a minha esposa? Não quis dizer isso. Isso daí não tem a ver com reciprocidade, e sim com despeito. Ou devolver na mesma moeda. É, mas eu vou estar sendo reciproco com ela. Não. Não, não. Você vai só estar imitando. Não, eu tô sendo reciproco, ué. Se você quer atingir ela, sim, mas... Quem garante que ela vai se sentir ofendida com o fato de você casar e ter três filhos? Uai, eu tenho certeza, porque se ela me ama, ela tá fazendo isso pra me pirraçar, né? Pra ver se eu consigo voltar pra ela. Filho, uma mulher que dedicou seis anos da vida dela, pra se casar com outra pessoa, e ter três filhos só pra te atingir, não é questão de ciúmes, é insanidade. Você acha isso? Meu Deus do céu, como é que não? Você já viu o trabalho que uma criança dá, filho? Você tá achando que o negócio é fácil? Não é assim, não. Mas eu acho que ela assumiria esse risco, viu? Ai, meu Deus do céu. Eu acho que esse é um risco que ela ia assumir. Entendo. Ô, galera, vocês estão... Tá travando pra vocês ou tá de boa? Tá tendo... Você é muito doido de querer andar com tanto dinheiro, assim, de noite, homem. Meu filho, quem não tem, não teme. Quem não tem o quê? Quem não tem, não teme. Se o dinheiro, se alguém me roubar, era sinal que não era pra ser. O destino, né? Eu acho que esse cavalo aqui tá cansando muito. Puta merda. Eu achei também, porque, assim, por mais que eu estivesse correndo... Uma coisa de rápido tá certo aqui. Por mais que eu estivesse correndo com ele, não justifica. Aí, ele acabou muito rápido a energia dele, viu? Pô, eu acho que tá rolando um assalto aqui. Ô, homem, você acha que tão roubando o cara ali do lado? Eu acho que sim, homem. Por que que vocês não roubam quem tá roubando eles? Porque meio que eu tô no dedo, homem. Ah, entendi. Entendeu. Um ladrão que rouba ladrão é ladrão também, só que gente boa. E tem mil anos de perdão. Dependendo. Do quê? Contanto que doidíssimo. Ah, tem o dízimo ainda? Ué, meu Deus do céu. Qual que é a minha parte nisso? E se você pegar dízimo de um ladrão? Você também vai tá sendo um ladrão lá. Não. Por que não? Claro que não, filho. Não foi eu que comprei. Tá, mas e se o dízimo... É igual a história do Moonshine. E se o dízimo tem... Nossa, tá tendo um... Pode mudar isso aqui, meu povo. Aparecendo até. Como assim? Ué, e se ele te pagar o dízimo com o dinheiro de uma pessoa, o que ele roubou? Bom, filho. Você imagina só como que os comércios na cidade trabalham. Papel é papel, filho. Você não sabe a origem do dinheiro. Ah, entendi. Senão o comerciante vai ficar bitolado. Olha só pra você ver. Eu não vou receber dele porque esse dinheiro aqui eu não sei de onde que veio. É verdade. É, então... Peraí. Pô, vocês querem descer ali pra roubar os homens que tá roubando os outros homens? Como é que é, senhor? Vocês querem descer lá pra roubar os homens que tá roubando os outros homens? E eu tenho arc e flecha. Ah, pode. Podemos. Negócio que os meninos não tão com... Eles tão sem evorve ali. Mas aí é complicado também, né? Cadê os evorve que nós deu pra vocês? Vamos na pancada, na bicuda. Deixa todo mundo dando bicuda. Ô, eu não fiz isso de contar aqui, isso. O que aconteceu, homem? Porque eu molhei uma cara lá na estrada e deram um tiro pra lá, rapaz. Eu larguei a molhinha lá. Teve uma blusa de cerca de pessoas aí. Vamos lá que eu vou imprensar umas armas pra vocês. Eu tenho uma Skullfield aqui. Eu tô com uma lemarte aqui. Vamos lá, bigode. Eu tô com dinheiro aqui, então. Tá, ó. Vamos lá. De duas humanas, a gente é preso e perde tudo. Ué, mas eles vão fazer o quê? A gente vai roubar os homens que tá roubando ali. Eu tenho banco aqui. Mas nós tá com dinheiro na mão, tem banco aqui, não? Olha a nossa bota aí, ó. Minha bota? É. 572. Aqui não tem banco não, viu? Vocês querem assumir o risco? Vamos, vamos. Eu acho. Coisa boa, viu? Tem 100 dólares na mão. Faz assim, vocês dois ficam aqui que a gente desce, lá. Jesus abençoa a gente. Mas pera aí, pelo amor de Deus. Divertimento a gente vai perder? Eu não tô nem aí. Vamos lá, velho. Não tô não, velho. Abençoa a gente, Jesus. Abençoa a gente, Jesus. Ó, qual que é a moto? 5, 7, 2. 5, 7, 2. Claro, filho. Ó, pai, aos poderes que a mim foram concedidos. Eu abençoa essa população do Colorado, que é justiceira por si própria e vai acabar com a ladruagem, roubando deles de volta. Tá para os de eu, amém. 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 Você quer me dar o dinheiro que eu vou ter que tomar um café. Vamos lá. Tô, tô o dinheiro aqui. Vamos tirar uma casaca aqui, senhor? É, 5, 3, 9. Coloca a máscara aí. Eu vou tomar um café, ele já volta. Olha ele aí. Mas vocês sabem quem é que tá roubando mais? Ué, tinha uns homens parando na carroça ali pra roubar. Bora lá, vai. Ué, funciona mesmo. Ué. Eu tô sempre andando, né? Só colocar a mão no rosto. Não, aí você coloca ela no rosto, né? O Egg estava pra cá, eu acho. Assim? É. Assim, óbvio. Certo. Ó, tá ali embaixo. Eu acho. Não, não é possível. Dá uma rédea pra puxar. Coloca a mão pra cima de todo mundo. Não reage. Que isso, óbvio. Que isso. Desce o cavalo pra você hoje, vai, homem. Se correr, vai lá. Vai, homem. Vai, homem. Vai atrás dele, João. Vai atrás dele, vai atrás dele, vai atrás dele. Você pegou o meu carro? Bora, bora. Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, mano. E agora? A gente fica aqui, né? Ah, vamos andando. Eu não fiz nada, viu? Fui pegar aqui o arco. Muita aí, homem. Vamos atrás. Desceram pra cá, né? Sim, sim. Por que que os homens não atiram neles? A direita. Eu acho que foi pra direita, eu vi um. A gente tem 15 minutos pra tempestade. Achou? Não achamos mais ele, homem. Sumiram. O homem fugiu com o meu cavalo. Eu dei muito tiro neles, homem. Eu também. Acertei muito neles. Eles estão machucados, eles vão pro médico. Estão vendo um cavalo aqui pra baixo. Bora lá pra baixo. Desce e vai pra esquerda. Pra direita. Ei, mano. É nóis. Achou, homem? Não achei não, deve ter que sair de fora. Eu acertei muito neles, homem. Eu também, homem. Não caiu? Não caiu? Não caiu, não caiu. Eu acho que eles foram pra direita aqui, homem. Eu vi eles embaixo da montanha, um cavalo branco, era deles? Branco, cavalo branco. Aham. Sim. E eu acho que eles foram pra Blackwater. Se perguntaram por que que sacaram a gente, a gente sequestrou. Ah, fique tranquilo. Eu até mudei a voz pra falar com eles. Eu não ouvi, não, homem. Como que é a voz? Ah, diferente, viu? Ó. Ô, homem. Desce do cavalo aí. Não reage. Só para. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão, homem. Vai te atirar, homem. Se você não levanta a voz. Calma, uai. Calma, não. Boa, não, homem. Você tem três segundos pra levantar a mão, senão você vai morrer. Você quer conhecer Jesus, homem? Quer conhecer Jesus, homem? Isso. Ele levantou já, levantou já. Levanta. Alguém tem corda aí? Alguém tem corda aí? Levanta a mão. É isso, homem. Calma. Alguém tem corda aí? Não, tenho, não tenho. Você tem ele, JC? É, tenho. Tenho uma corda aqui. Amarra ele aí. Homem, você estava com os homens aí em cima que vocês sentam correr? Não, estou voltando. Vê se ele está machucado. Vê se ele está machucado. Estou com fome. Amarra aí aqui, JC. JC, mano. Deixa aí. Ai, ai, ai. Cuidado com água. Deixa as coisas, meu. Eu sou uma pessoa do bem. Vem, vamos afogar. Deixa eu pegar ele aqui pra não afogar ele. Pega ele aí. Sabe o campeão? Não estou conseguindo pegar ele. Aí, fodeu. Homem, você vai se afogar, homem. Se solta aí, se solta, homem. Não quer? Se solta. Vou fechar já. Soltei ele. Eu consigo, eu consigo. É, é. Pega ele daí, JC. Calma, respira. Respira. A gente só quer te assaltar, não quer te matar, não. Não consigo pegar ele, não. Calma, eu estou vendo o seu... Ele vai ter que se soltar, homem. Pera aí, galera. Se solta aí, homem. Tenta se soltar, homem. Vamos fechar a janela ali. Ô, não vai sair aqui de novo, homem. Você dá a sua ele na água, senhor. Não vai sair aqui de novo, homem. Vocês vão ter que pegar uma faca, gente. Eu vou pegar aqui uma faca. O que você estava fazendo com cinco lockpings, homem? Levado de pescoço. Tem gente passando lá no trilho, lá de terra. Pega a faca aí, só. Vou pegar a faca ali, calma aí. Dois meses, com a palavra do senhor. Ah, entendi. É, a gente ganhou 29 dólares nisso aí, viu? O que? É, homem. Esse homem aqui tá... Valeu, galo! Obrigado! Pô, homem! Tenta lá sair de novo, que isso? Tenta lá sair, porque o homem tá na água. Que isso? Meu Deus. Ninguém sei se tem faca aí, não. Vou pegar ali. Pera aí, eu vou... Eu só quero que eu liberte ele. É. Tá chegando agora nisso. Me liberte. Mariana, é só fazer isso. O Jc. É, o problema é que ele tava dormindo, senhor, homem. Não tava dormindo, senhor. Você não viu nada. Tá. Você viu alguma coisa, não? Você viu, homem? Você viu, homem? Não, você não viu nada, homem. Não, eu vi, não, eu vi, não. Já viu? Que maluque, viu? Você viu? Eu ouvi isso? Eu ouvi ele, eu tô lá. Você viu, homem? Eu ouvi, velho. Eu ouvi, velho. Vai embora, velho. Eu ouvi, velho. Eu ouvi, velho. Vai, 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 vai. Eu ouvi, velho. Vai, 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 vai. Pega o cavalo dele, aí pra vocês, Jesus. Cavalo bom. Cavalo bom. Não tá aí. Ó, eu consegui uma vaqueira, uma... 5 lockpicks. 5 doob. Se quiser me dar esse revolver aí, homem. Tô precisando. Eu dei um softwit pra alguém. Não sei pra quem. Eu acho que foi pro Fogatê. A moça ali tá sem revolver. Cadê ela? Valeu, galo leal. Passa pra ela. Que que você achou da experiência, ô Jesus? Eu achei meio traumatizante, viu? Até porque agora ele sabe que eu soltei ele. Na verdade não soltei. Só colaborei, viu? Aqui, Montana. Toma aqui, ó. Eu tô sem bandana. Eu precisava de bandana. Pecado? Não. Ele era ladrão. Ele tava com 5 lockpicks, filho. Ladrão que rouba ladrão sem ano de perdão, né, ô Jesus? Na verdade não, filho. Isso daí é fã... É... Na verdade é fic de ficção, né? Ah, sim. Sim. Bom, sem subir aí porque... A única coisa que dá venha de perdão é viz, mô. A vista e adiantado. Vambora. Opa. Crachadinha, mas não tem nada a ver com o gráfico, não. Tá tendo umas quedas de FPS pra vocês ou não, galera? Johnny, obrigado pelas rosas. Carvalho... Caolho, obrigado pela rosa. Não, isso daqui é normal, galera. Isso daqui é normal. Não tem nada a ver com o gráfico. Isso daqui dá mesmo. Nossa, eu tô, Muraro. Tô sonhando com PC novo, véi. Fala, Promete. Um salve, Promete, rapazinho. Porra. Cadê o Roy Coisa Boa mesmo, né? Podia tá aqui com nós. Virei de onde está o alum dourado. Não tem imagem do jogo. Eu não consigo transmitir a mesma imagem, galera. Então, aqui eu falo com vocês assim. E aqui eu transmito o jogo e falo também. Oh, falando nisso, galera. Fala, Tanaka. Eu não saltei nada, véi. Falando nisso, galera. Rolou que hoje a gente colocou um... Você tem que voltar. Você tem que esperar e voltar pro RP do jeito que tava. Hoje saiu a música nova lá, galera. Música nova não. O TikTok lá com a galera do... Caí no chão, viu, filho? Parece que eu tô sem barba, mas eu tô de barba, tá? É, tá. Sou eu sim. Tá difícil aqui. Cadê os homens? Pra você ver, viu? Espera aí que eles já devem estar voltando. Foram cagados, certo, né? Esses matinhos é bom pra cagar, homens? Você viu só? Sim, é bem bom. Bem grande. Bem confortável, homens. Eles foram cagados na mesma hora que eu, né? Foi todo mundo junto. Foi a água. A água de straw bairro tava ruim. Eu também acho. Olha esse gráfico, galera. Olha esse gráfico, mano. Olha esse matinho, velho. Tá vendo? Mato. Ó. Mano, eu vou mostrar uma coisa que eu acabei de descobrir. Vocês não sabia. Vocês vão falar. Eu sabia disso. Só você que não sabia. Vocês não sabia. Quando você passa a câmera, a câmera na verdade é uma pessoa, galera. Ó. Ela afunda. Ó, meu Deus. A grama. Olha isso. É, os dois que nós tava mirando bola passaram aqui agora, sô. Passaram? Preciso ver. Mas a Cascavel passou antes deles. É, homens. Como é que é, sô? É que a Cascavel passou antes deles, né? É. Senão aí a gente ia estar preparado já. Já passou em Blackwater, viu? O que é que pegou o trem dele, ô? Carada. Foi o... O Rondão lá. Ele pegou tudo? Eu acho que ele tava com Reward lá. O Rondão pegou tudo lá. Pegou Reward, pegou tudo lá. Acho que ele tava com Rintadol também. Não sei, homens. É, falou. Tava com o Lockpick também. Bom, o Lockpick fez uma reloginha. Bom, bom. É. Agora já passou o horário de assalto. Já tá... Tranquilo. Já tá seguro, já. Ô, Amir. Hum. Sabe o que é bom fazer a sua... Se pôr com cabelo seu aí? Hum. Robotnik, né? Ô, Red Dead é lindo, né? Tomou muito? Não, não é pra tomar não, homi. Vai se matar. Passar no cabelo. Não, tomar na cabeça assim. Passar. É bom, homi. Pode ver meu cabelo que é grande, já bonito. Isso é bom. Mano. Passa na cabeça aí e fica bom. Aí, homem. Aí, ó. É o John. Fala, Tanaka. É nóis, meu irmão. Ai, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor dele, homem. Peraí que eu tô com nausea ainda. Minha visão tá turva ainda. Vai. Mas isso mod ajuda já e resolve, viu, Muraro? E olha que eu tô com mod gráfico que deixa as coisas mais verdes. Rapaz, eu não acredito só. Não adiantou de muita coisa não, né? Ué. O que que aconteceu comigo? Eita, mano. A gente vê a calvície constrangedora, viu? É, tá vendo, senhor? Tá vendo, homem. Já falei pra esses homens. Deixa de burra. Ó, vamos dividir. Vamos, vamos, vamos. Vamos dividir aqui. Vou dividir entre vocês. Deu 30 dólares, viu? Vai ser 10 dólares pra cada aí. Vai vir, homem. Tranquilo. Qual que é a bota? A gente tá em 4. 5,96. Ah, eu não vou pegar o giro. 5,96. 5,96. 5,96. 5,96. 4,06. 4 minutinhos e a gente chega em strawberry, viu? É. Vamos de giro? Vou pegar o cavalo e vou rumar pra lá. Encontro com vocês lá. Vamos de giro. Vamos de giro. Vamos de giro. Vamos de giro. Vou pegar o cavalo e vou rumar pra lá. Encontro com vocês lá. Se não. O Valentine cabide isso aí de lá. Não tem nada. Eu tenho que comprar a bancada. Ah, sim. Tenho que comprar a bancada e instalar o verme. Esse é o meu. Esse é o meu. Aqui vem esse aqui, homem. Ah, vem esse aqui, homem. Tem outro ali, ó. Tem outro ali. Ah, tem outro ali. Tranquilo. Vamos subir pra lá então, homem. Vamo. Vamo. Vamo embora. Vamo embora pro Valentine ou vai? Amém! Oooooop! Vamos lá! Corre mais! Vamos lá! Corre aí com os cavalos aqui! Dá o bem de um nutriído! Vem! Eita! Ai meu Deus! Quase, amor! Fala, Rodrigo! Por que que você tá na BR? Conta pra nós! Que que é, filho? Pula pra cá! Sai mesmo! Ai! Ai! Tchau, filho! Tô brincando! Perdão! Não, não! Vambora! Vambora! Sobe aí! Vamo! Vamo! Merda! Merda! Você que falou! Ele falou, pula pra cá! Eu pulei, ué! Esse cavalo aqui é sinistro meu, viu? Seu cavalo é bom! Vermelho! Mas é bom esse cavalo aí? Nem sei pra onde é a direita! Esse cavalo é mais rápido do condado! Pra onde? É pra cá? Eu acho que é pra cá! Segundo João é o mais rápido do condado! Ô, Jesus! Guia a nós aí, homem! Guia aí! Você que conhece o caminho, Jesus! Não! Só ir reto! Qual o nome desse cavalo aqui, senhor? Esse é um... É um árabe, né? Não, é um puro sangue uruguaio! Ah! Mas compra com ouro só esse aqui, né? Sim, sim! Puro sangue uruguaio nem existe! Puro sangue uruguaio nem existe! Tem dias que é assim mesmo! Olha, chegamos a tempo! Chegamos! Chegamos! Esse aqui é um puro sangue uruguaio, né, homem? Foi! É puro sangue uruguaio esse cavalo aqui, né? Puro sangue uruguaio! É árabe! É árabe! Corre bem! Esse cavalo tá todo cansado, tá sedentário! Ô, bigode! Ué, cadê já a barba? Então, tirei pra lá, vai! Eu já volto, viu? Só brigar aqui! Não sabia falar! Não sabia falar! Calma! 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 Você caiu do cavalo? Batei a cabeça? Batei a cabeça e o ombro direito. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no ombro do senhor. Ih, tô achando que isso aqui, ó, tem jeito não, vai ter que apontar. Tá maluca, filha? Três dias não nasce e o ombro de volta, é só pra ressurreição. Esse aqui. Ressurreição. Deixa eu colocar uma atadura aqui. Certo. Vira de lado, por favor, senhor. Vira de lado e não de costas, Jesus. É, então, tá complicado tratar isso, senhor. De lado, Jesus. Não, vai mais cima. Ó, vou ter lugar. Olha, GV, se cuspiu e... Mas o cuspe foi só pra... Então, foi só pra aliviar, entendeu? Eu entendi, que cuspida. Aliviou bem, viu? Aliviou. Não, 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 senhor, por favor, senhor. Aliviou também, aí, jurida. Olha a humilhação que eu tenho que passar. Você cuspiu no paciente, a humilhação é meu, e eu só devolvi. Não, eu tava tentando ajudar o senhor. Quanto que ficou, eu vou pagar, filha. Dois cada. Vai pagar os dois, claro. Não, eu vou pagar o meu. Apesar que ele só é gente boa comigo, eu pago de todo mundo, é isso. Quanto que vai ficar? Apesar de tratamento, ele tá pagando, ele tá pagando. Quem é? Jesus! Amém! Eu trouxe alguém muito especial pra lhe apresentar. Vamos, sim. Que coincidência. Não, é falso profeta, eu não digo. Eu disse que ele é Jesus, que o senhor disse que falasse que era falso profeta. Meu Deus do céu, é a quinta pessoa que tá falando que é Jesus. Peraí. É, é, aí, enfim, eu disse do que disse. Peraí, por quê? Qual que é a tua bota mesmo, filha? A minha é 42, senhor. Certo, você acredita também que eu seja falso profeta? Ah! Oi, Ami. Dizem por aí que o contato de Jesus, que se intitula o novo Messias é o senhor? Não, o novo não, sou o único e o antigo. O único e o antigo. Você sacrificou pela cruz. E vamos desligar por isso? Pois então. Pois então, filho. Só deixa eu ver se que eu... Eu não quero causar conflito nenhum. Eu não quero causar conflito nenhum, porém, todavia, entretanto, se o conflito apareceu, eu já vou pegar o caderno aqui pra registrar. Não, não, não. A última vez que alguém me deu, eu inventei a pessoa no meio. Eu não vou fazer isso com esse senhor, viu? É, eu já tenho a verdade de passar a sua parte. Não vou fazer isso com esse senhor. A não ser que você tenha dois mil anos, né? Não. Mas do Jalem? Se você tivesse dois mil anos, você teria só uma farinha. Farinha. Não, eu tenho mil e oitocentos e noventa e nove. Você tem razão. Tô conservado. Conservado. Isso. Não, mas me diz. Você que tá tirando dinheiro das pessoas aqui? Com certeza, você tá vendo? Tô nadando no dinheiro. A minha calça fala muito sobre isso, viu? Mas, assim, a Jesus já tá tirando dinheiro das pessoas? Tô, tanto é que eu tô pagando meu tratamento. Né? Sim? Pagando o tratamento. Sim. Uma pessoa que tira o dinheiro de outra pessoa, de fato, aí vai pagar o tratamento. Não, meu filho. Mas, Diego, por que você seria a Jesus? Me comprove. Ah, cinco mil dólares, filho. Não. Aqui é de padre contra uma pessoa. Argumentos. Bom, eu te falo... Padre não acredita em Jesus. E Jesus não concorda no padre. Tem algo errado aí, minha gente. O Tito vai ser padre que não acreditava em Jesus. Aí que tá o negócio. Eu disse aqui, padre, sim. Eu não converso direto com Jesus. Você cobra o dízimo da população inteira e ninguém vê cara do dinheiro. Inclusive, esse sobretudo que você tá usando é bem carinho, né, filho? Fiquei sabendo que eu ganhei sangueirinho sobre aquilo desse a 975 dólares. É por pura, né? É por pura, né? Por pura é caro, né? É caro aí, ó. E fica falando que eu ainda que tô passando a perna do povo. Eu vou falar o seguinte, senhor. Esse anel que tá no dedo dele é de diamante, viu? Ateísmo na igreja. É porque eu lembro esse anel. O padre não acreditava em Jesus. Negativo, minha filha. Eu pensei que o padre tinha conversas diretas com Jesus. Direto com Jesus, mas não contra o falso profeta. Certo. Eu quero saber qual que é o critério de avaliação que a igreja usa pra avaliar quem que é o profeta verdadeiro e qual que é o falso. Você puder me explicar a metodologia, filho? Porque se eu tiver que andar sobre água pra provar pra vocês, eu vou cobrar uma coisa também. Porque se vocês cobram dízimo de tudo, 5 mil dólares aí pra uma demonstração em tempo real. Eu quero que você transforme água em vinho. O Jesus já reparou que todo mundo pede essa, Jesus? Você tá vendo, filha? Essa aí já é velha também. Isso daí já é velha. Bando de embriagado no condado. Todo mundo só pede a dar água e o vinho. Eu já tô falando que é 8 mil dólares esse. 8 mil dólares que eu tenho aí. É, pedir pra ele repetir aquela do adultério. E vocês não querem, né? Agora vinho, todo mundo tá querendo. Não, 8 mil dólares. Safra do ano 12. Você acha que eu vou mandar de graça? Bem capaz mesmo. Gente, eu tenho uma dúvida. Eu gostaria muito de tirar essa dúvida. Pode falar, filha. Na verdade, é fofoca. Sim. Toro. Vem em algum lugar que Jesus, o verdadeiro... Vai falar da Maria Magdalena. É, Maria Magdalena. É, meu e eu do céu. Não, é fofoca. É fofoca e não... É, claro que é fofoca. Não sei, ele ficou meio corado. Ele ficou meio corado. Não fiquei, é o João. Ele tá vermelho. É o João. Ih, Jesus ficou vermelho. Olha, olha, ele ficou vermelho. Olha isso. Pega ele, pega ele. Ficou na Maria Magdalena e me enlouqueceu. A mulher mexeu com a cabeça dele. Fiz que ajuda, Jesus. Fiz que ajuda, Jesus. Ajuda, Jesus. Ajuda, Jesus. Ele disse que Maria Magdalena é bonita. Ele disse que Maria Magdalena é bonita. Ele disse que ele ia casar com a Maria Magdalena, Jesus. Ele disse que ele ia casar com a Maria Magdalena. Deixa ele. A Maria Magdalena é... Eu vou falar uma coisa pra vocês. A Santinha é a mesma coisa que vocês falaram, viu? Ele levantou, Jesus. Ele levantou, Jesus. Noiva de Cristo? Você bate em velho. É. Você bate em velho. Bato em velho, sim. Eu que sou mais velho que você devia ter vergonha, viu? Coitado, meu filho. Cadê seu cabelo branco? Filho, se eu sou bem cuidado, já é uma coisa. E outra coisa genética também, viu? Se você não se cuida, eu vou fazer o quê? Ah, coitado, meu filho. Eu sou um pitalzinho de um homem. Tô vendo, tô vendo. Partidão, viu, filho? Eu tinha dúvidas sobre o boato de Maria Magdalena. Mas depois dessa reação... Não, não é. Eu tenho certeza. Ele me bateu, o que é que eu vou fazer? A foto, ó. Não. A visão. Isso não é fofoca. Isso é informação histórica. Uma cidade divina contra a banha do... Uma reação como essa? É, é. É uma... É uma... Retratação histórica com Maria Magdalena. Gente, você é maluco. Para de ficar supondo as coisas. Eu só sei de uma coisa. Jesus, que cor era o cabelo dela, Jesus? Era preto. Ah, e os olhos, Jesus? Castanho claro, cor de mel. Entendi. E os lábios, Jesus? Meu eu do céu. É sério, meu? Você tá querendo que eu descreve? Não sabe da cor, eu tô fazendo o retrato. É o retrato falado, Jesus. É o retrato. Vocês tão querendo colocar em detalhes. Meu, eu não vou falar mais detalhes. Vocês tão muito engraçadinho demais, viu? E, ó, o John tá com... Não tem nada a ver com a Fernanda. A falar de Maria Magdalena, ele começa a negueijar. Não. Eu trouxe até um livro pras crianças, eram os três porquinhos, mas eu não sei. Acho que agora eu vou contar de Jesus e Maria Magdalena. Só calma aí, eu acho que... Eu já sei o que aconteceu comigo. Eu acho que os passos que foi automaticamente a entidade divina, contradizendo o falso profeta. Ah, com certeza, viu? Tanto é que você ganhou a briga, né, filho? Apanhou. Apanhou? Você quer fazer melhor de cinco? Vamos lá, filho. Dá a primeira. Venha, você é primeiro no velhote aqui. Pode ir. O tratamento é dois dólares e reanima é três dólares. Meu Deus. Viu? Olha. Sai, olha. Você só no suco. Você só no suco. Nossa, sim. Olha, você vê. Tá desnorteado, rapaz, viu? Olha. Deu um empate. Que maravilha. Tô precisando mesmo de dinheiro. Eu acho que eles só estão dormindo. Foi o velho que teidou. Nossa, não tá fedendo ali, viu? Pode encomendar a alma, que o corpo já era. Descidado ali. Vinha, profeta. Vinha. Deixa o site perto. Eita, morreu. Correu, correu. Correu, correu. Meu Deus do céu, eu entro na guarda ondão pra pegar impulso. Olha pra você ver Caiu sozinho até, você viu O filho melhor de Chico Vai dar ruim pra você, viu filho Deixa quieto Agora vocês vão pedir Pra doutor aí Tô aqui, tô disponível Cadê? Você pode ir Vem aqui, ó Vem aqui, espera aí Jesus pode se curar, não pode? Eu terceirizei o serviço há muito tempo, viu filha Até porque se não fosse por mim Você não estaria empregada agora E tua fonte de renda não seria essa É, nesse ponto você tem razão Você precisa de tratamento? Eu preciso de novo Ótimo, coisa Vem cá, velhote Falso profeta, última briga, só pra me entender Meu eu do céu Você vai pedir tratamento pra doutor aí também, homem Vocês vão lutar de igual pra igual Eu saio de perto, eu saio de perto Vou aguentar esse espaço perfeito Meu eu, você nem avisou Eu também não acho que tá de igual pra igual não, mas Quem sou eu que vai julgar? Se Jesus acha que tá bom, então tá bom E o padre, volta daqui três dias? Ainda diz que o padre não Meu eu do céu, toda vez é isso Olha, isso tudo começou por causa do voar sobre Maria Magdalena Ah, eu entendo isso aí Ainda sofreu pela... Ai, ai, meu, desculpa, Miguel, desculpa Vílio é o seguinte Ainda mais que acabou Pronto Pronto Foi embora Amém Amém Aparei, viu, filho Não Amém Foi embora É isso Meu eu do céu Tentei ficar quieto O rapaz não nos conforma Pode ser que ele esteja pensando Que ele volte daqui três dias Eu acho que não vai dar muito certo Jesus é o padre Olha que eu não comentei com isso Eu vou falar que em minha dever eu já É notícia A gente tem Jesus Jesus é o aí Padre em prédulo e Jesus violento Jurida, quanto que ficou o tratamento? Não superou a ex Ô, doutor Eu não tive nada Com a Maria Madalena Eu já falo pra vocês É só uma fiorita Que eu ajudei Há muito tempo atrás Eu sou tem no ar Eu sou tem no ar Pessoas que não superaram a ex E o senhor Chega de trego Chega de brilho Mas então Você viu que eu não falei nada Não é briga, né, filho Briga quando você tem rivalidade Ficou vermelho de novo, doutor Cuidado Que a reação Você já viu como é que é Ter surto de fúria de novo É Ô, senhor Quanto que ficou? 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 Dois dólares Ele que começou tudo Quarenta e dois Teve tratamento pro padre Ele também Tá querendo que você pague Jesus Cuidado Eu não comecei em nada Solta, solta, solta Solta Eu não comecei em nada E ele que comecei Você que deu Percebo Quem deu o primeiro soco Foi o pequeno aí Foi você Foi você Foi você Foi você Meu Edo Meu Edo Goste Você vai ter que decidir isso de novo, hein Meu Edo Continuem, continuem Acho que bateu um pouco Não, está tudo bem Acho que a médica está precisando de mais Vai tomar o Ele apanhou três vezes e mentiu Quem que é o falso profeta aqui, filhos? Você, filho. Meu will do céu. Alguém manda esse cavalo embora? Essa égua no gelo. Olha pra você ver, xingando um animal. Que barbaridade. Agora tá desleal o tamanho, gente. Não, agora tá desleal. Ele tá dando um chute que ele amou o nosso. Seu falso padre. Vamos, 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 vamos. Se não encontre baixo, mas que tá pouco. Vamos pregar a parte. Sai de parte aí, de parte aí. Essa violência toda. Vamos chegar a lugar nenhum. Se o próprio Jesus deu o exemplo. Eu não tenho exemplo de nada, eu só me defendi. O que que eu vou fazer? Eu vou ficar apanhando. Doutora, a senhora tem o potencial pra jornalista. Nunca passou em trocar de carreira. Não, não, tá bom aqui. Olha que o jornal paga também, viu? Caiu na bosta, viu? Ai, o que é isso? Fernanda, 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 Fernanda. O que que você disse? Eu acho que o homem aqui foi... Joga na água de novo. Joga na água de novo. Joga na água de novo. Não joga na água agora não, meu Deus do céu. Você não bate nele não, rapaz. Não bate nele não. É unânime, viu, joepadre. Você apanhou cinco vezes hoje. Não, mas é desprofissional. Caralho. Eu vou lá na escola. Eu tenho que dar aula. Não tem mais que eu vou dar aula. Agora você vai ter que me pagar um banho. Olha aqui, ó. O pessoal lá na bosta é bonito. Você tá vendo? Os caras tem que tomar banho, velho. Não. Eu nunca mais enxergo um cavalo na sua vida, viu homem? Você viu só? Isso mesmo, John. Esse padre aí não tá com nada, viu? Fica uma égua. Amém. Ô, seguinte, John. Vamos lá, então. Vamos lá, bigode. Vamos. Pega aí. Ô, galã. Devolve-me o Scofield aí, homem. É a sua? Aham, porque eu te emprestei. Ah, foi legal, galera. Foi legal. Mas você tá indo aonde? Que que foi? Mas você tá indo aonde? Então, aonde que compra? Ali embaixo? Compre o quê? Preciso comprar o bancado, o balcão do... Ah, eu aqui, ó. Eu vou comprar a bancada ali. Eu só não sei quanto que é. Deixa eu ver o... Tá, mais tarde, vamos trabalhar, homem. Quanto é que você falou que era? É isso? Não sei quanto que tá aí. Vem ver se é isso aqui mesmo. Ó, vocês têm que ter noção que... Aí tem dois tipos de compra. Tem um tipo de compra que é pra... Pra acampamento e pra casa, homem. Token de loja. 320 dólares. Mas será que é isso? Porque o token de loja, na verdade, eu acho que o token é a barraquinha. Aonde que vem? Aqui, ó. Tem um token de loja bem aqui. É, isso aqui, na verdade, já barraca, viu? Então... A caixa registradora é em outro lugar aqui. Tem que procurar. Ah, caixa registradora? É. Isso é lá na... Lá em Blackwater, né? É, lá na... De... Blackwater, não. Não é em Sandeni, não, né? Pelo amor de Deus. Então, eu acho que é em Sandeni, porque é como se ela fosse o móvel, né? Não... É. Vamos passar em Blackwater, porque lá em Blackwater também vem de móvel. Olha, eu não quero ficar responsável por esse dinheiro, não. Toma aqui. Qual que é essa bota? Ah, você vai com a gente? Amém. Eu vou, mas não vou ficar com dinheiro, não. Iago Dorson! Eu tenho. Tá maluco! Mandou trêsão pra nós, valeu, velho! Qual que é essa bota? A minha bota é... Vinte e dois. Duzentos... Quarenta e cinco da Aurola, né? Amém, Wickster! Aí. Vambora! Vambora! Vamos lá, pra ver? Vamos lá. Tem uma carroça aqui. Cadê? Não, nós dá um jeito. Ah, dá pra montar mesmo. Nossa, graças a eu, você mudou a cor dessa carroça. Viu? Carroça horrível. Verde e lima. Pelo amor de eu. É marrom? Posso puxar um violãozinho que tá aqui? Pode. Pode. Jesus, quando que você vai inventar a cura do daltonismo? Ele é inventar o quê, o daltonismo? A cura do daltonismo. A cura do daltonismo? É. Ele saiu voando. Do daltonismo. Homem, cadê você? Tô aqui, ó. Filho, você já imaginou que o daltonismo, na verdade, não é de fato uma limitação e sim uma alternativa? É porque eu sou daltonico, né? Sim, mas você vê só as coisas de um jeito diferente. Não significa que tá errado. Vai ver quem não é daltonico que tá errado. Já pensou nisso? Eita! Eita! Homem! Eita! Homem! A gente vai ficar... A gente vai fazer uma brincadeirinha por ali, ó. Ali, ó. Ah, tá. Vamos dar brincadeira agora. Vai lá. Boa sorte, viu? Que Deus abençoe vocês no trabalho. No trabalho. Até mais. Você não sou um trabalhador, velho. Bota pra ele até aí, Jesus. Tô te ouvindo, não. Mas ele não tá falando. Claro que tá ouvindo. É que eu não tô falando. Eu tô afinando o violão primeiro. Faz sentido. Valeu, Sammy! Valeu demais! Deixa eu afinar o violão rapidinho. Tá desafinadão, galera. Tá desafinadão, galera. Você tem arma aí? Ai! Tô bem. Tô bem. Você tem arma ainda. Eu? É. Tenho. Não pode ser. Tenho uma. Tô com a lemante com três da munição, pessoal. Eu tenho um lemante e tenho outro revólver aqui. Tá tranquilo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Entrando! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A gente vai pro Black Ward ou sim, Deni? A gente vai passar em Black Ward e depois eu acho que a gente vai em San Denis, se a gente vai lá. Eita, nós Deita aqui atrás 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 Eita, nós Vamos fazer o seguinte então Jesus, até mais Vamos, vamos subir lá em Strombar E vamos descer lá pra Valentina pra conversar com a sua mãe Eita fazendo Vambora Eita, qual que é o nome dela eita, qual que é o nome dela ou vai estar? Eita, qual que é o nome dela? Eita, qual que é o nome dela? Eita, qual que é o nome dela? E eu, ele foi, foi feio, eu, que é o nome dela? E aí, ela foi feita, qual que é o nome dela? o cara sozinho one life muito bem viu bigode ele subiu sozinho eu juro você jubiu né a coisa boa aquele que habita no esconderijo do antíssimo a sombra do onipotente descansará que isso quartel valeu meu irmão obrigado pelo sub chama uma nova aí eu mandei se embora chama uma nova eu vou falar isso é meio estranho eu vou falar para você que eu to meio que grudei aqui eu não quero sair não se foda vou ficar aqui e eu quero ficar aqui agora não eu já consegui aqui ó consigo tirar daqui para 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 sorte sua que eu sou um exímio carroceiro viu deu para ver o nome calma calma aí ó parabéns viu eu tinha conseguido vambora sim mesmo que é melhor não tá rala bom a gente errou o caminho então tá aquela eu acho que é rising E aí E aí E aí o e aí a e aí e aí I will stand my ground, no I won't back down. Não vou dar pra trás, não vou dar pra trás. Podem me enfrentar em qualquer lugar, não vou dar pra trás. No, I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground, and I won't back down. Chegamos. Chegou. Ai! Tudo bem, Jorinde? How, Ingrid? How? Só que quando ele vai colocando dinheiro, ele vai abaixar. Ian Kelvin, obrigado! Vamos esperar ele terminar ali, né? Valeu demais! Como eu acho que esperar o quê? É, quando ele coloca coisa ali, abaixa os preços das coisas aqui na loja. Ah, é? Eu não sabia disso, não. Controle econômico da cidade. Parabéns por tudo, Aouca. Desejo todo sucesso pra ti. Abração pra família. Amém. Porra, David, obrigado! De coração, valeu, David. Mano, a galera muito firmeza colando, véi. Só palavra legal, véi. É verdade, Jorinde. Quanto mais se entrega numa cidade, daí os donos da cidade, eles vêm seu esforço e abaixam o valor das coisas. Porque aí vai ter mais suprimento, entendeu? Muito bom! Por isso que lá, água negra, tudo mais barato. Lá em armadilho, tá baratinho. É, mas ninguém vai abrir coxelada também. Coisa boa isso daí, viu? Gostei. É. Aí as cidades que não tem entrega, fica caro, ou acaba o suprimento. Que nem há um tempo atrás. É, mas faz sentido. Faz sentido. Sim, que nem há um tempo atrás. Então não tinha mais pão pra repolar no armazém de... De... De Blackwater, quando lá não tava movimentado. Então acabou o pão lá. Eu vou comprar algumas coisas aqui pra beber e pra... Tomar... Pra comer. Vocês querem alguma coisa ou bigode? Então, pra quem faz interesse, então se acabar as coisas vão ficar... Um salve, Wellington. Um salve, Samurai X. Aqui, ó. Os enlatados, galera. Boa tarde. Above average. Gap light. Average bilite. Como você tá? Fala, cabichinho. Tô bem, graças a Deus você. Tudo bem? Puta merda. Eu comprei feijão em vez de salmão, galera. É, eu acho que é a mesma coisa, na real. Eles devem encher parecido. Fala, daminha. Tô bem, graças a Deus. E você? Fala, fale, boi. Um beijo. Como que você tá? Mesmo quando eu tô sem fazer nada, eu vou caçar. É que, na verdade, nós caça mais pra comer, né? Não liga tanto com o papel. Isso é coisa que... Assim que eu fico se matando é por causa de papel, né? E não liga tanto. Entendeu? Não é. Cada um sou cada qual. Nossa, esfriou, né? Puta merda. Esfriou um boquinho, viu? Tem que poncho deixar, eu tenho que tirar. Eu não gosto muito de poncho, não. Mas eu vou passar a usar, viu? Esse... Eu vim trazer essa carroça, que a última coisa que eu lembrar é que eu tava numa canoa, do nada, eu tava lá em Road Sem Nada e vim aqui pra comprar... Comprar a garrafa pra tomar. Tem que tomar cuidado com essas canoas, porque dependendo do lugar que você passa no Rio, ele te puxa pra baixo, homem. É, tava eu e dois IOT, fundou todo mundo. Um, dois, três, indezinha, fundada no fundo do Rio. Meu Deus, é o filho, sério? Tomar cuidado, eu ainda não tive privilégio de andar de canoa, viu? Descer um rio. Muito bom, a gente tava a gostar, até dá problema. Vem aqui, vem aqui, ó. Vem aqui. Pessoal, vocês me esperam no mínimo 10 minutinhos, que eu vou... Pegar o dinheiro lá, né? Eu vou esperar. Não, 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 não fiz isso. Não, 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 não chuta, não chuta! Meu eu do céu! Era pra derrubar ele só, galera. Não era pra... Ai, não. Meu, eu pera, vou salvar você, bigode. Calma! Levanta, bigode. Tá. Calma, bigode. Meu eu! Consegui! Tá comigo, tá com eu, bigode. Fique tranquilo, filho. Não! Não, 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 não. Calma, bigode. Vai dar certo, calma aí. Certo, a gente vai ter que encaminhar alternativo, bigode. Valei, pusei, bigode. Tá comigo, tá com eu, confia, filho. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Novembro Rain. Posso tentar. Foi muito sem querer, bigode. Desculpa, mano. Fiquei desesperado. Achei que eu ia perder o teu corpo, velho. A senhorita Morgana, tudo bem? Olá, tudo bem. Se eu disser, por acaso, não tem nenhuma médica, médica aí não, né? Ah, acho que não. Só professora e estudante. Esse aqui é o príncipe. Olha, uma aula. Pra você. Posso assistir um pouquinho? Nossa, aí, pergunta a professora. Exatamente, um livro. Tem na porta, Lídia e Viviana. Oi, senhora, professora. Tudo bem? Tudo bem. Oi, professor. Coisa boa. É o professor Jesus. Que, inclusive, existe um desses livros que a professora tá contando, que é muito especial, que vai contar uma história sobre ele também. O que é, gente? Ele também é um personagem de história. Não bem assim como ele tá agora, mas ele é. Então, eu trouxe... Eu tava passando aqui... É a aula de... Literatura, Jesus. Biologia. Vamos secar um corpo. Oh, meu Deus. É isso. Amém. Amém. Oh, vou fazer amém. Amém. E agora? O que a gente tinha que falar? Meu Deus do céu. O que aconteceu com esse homem? O que aconteceu com ele? Tomou muita água, viu? Oh, meu Deus. O senhor não encontrou a doutora ali fora? Não encontrei, meu Deus do céu. O senhor não sabe nada, né, de primeiro socorro? Não. Então, o senhor quer realizar uma oração? Eu vou tentar uma oração. Eu preciso que vocês levantem as mãos, tudo bem? Vamos levantar as mãos, crianças. Você vai com a mão, Bradinho. Aham. Oh, pai, aos poderes que a mim foram concedidos, eu abençoo o bigode para que a sua história não seja terminada neste momento e sim daqui dois dias como programado. A paz de eu. Amém. 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 Meu, o que é isso, bigode? Calma. Calma, crianças. Lá fora, lá fora. Não, não faz isso, bigode. Lá fora. Calma, filho. Meu Deus, tá tudo bem. Lá fora, lá fora, lá fora, lá fora. Por favor, tem crianças aqui. Você viu, escorre, você ficou desfechado, viu? Ó, você viu, escorrecia pra salvar vidas, viu? Tá tudo bem? Ah, tá bem. Não precisa ter medo, já passou, já passou. Tá tudo bem, viu? Acontece, viu, filhos? Isso daí, você sabe o que é isso, crianças? O que é? Falta de dízimo. Nunca deixe de pagar o dízimo, tudo bem. Isso que acontece com as pessoas que não pagam dízimo. Os dez mandamentos. Não, isso na verdade seria um mandamento extra aí, é um mandamento secreto. Pague o dízimo. Rapaz, viu, viu? Desculpa atrapalhar a aula. Rapaz, viu. Tudo bem. Amém, amém. Amém. Churita Morgana, com licença. O Bigode, precisa bater em mim também, né? Não, não, não. Fiz nada. Eu ia botar um barquinho pra você descer, não vou botar mais, não. Perquei o Bigode. Ô Bigode, escorregou a mão, Bigode. Foi o tanto que eu salvei o Cê. Eu tô até maior, tem água que eu tomei. O quê? Cadê o homem? Eu tenho que esperar, ele falou que ia demorar um pouquinho pra vir. Mano, eu juro pra você que eu achei que eu não ia resgatar o corpo do Bigode, porque se cai na água, galera, já era. E deu bom. Pô, obrigado pelos três fantásticos. Quatro fantásticos aí. Deis ou Renan? Ah! Não tá doido pra apanhar, ó. Arrebenta ele, filho. Não, não, não interfere, deixa que eu dou conta Meu saco Não Meu eu Não, não, não Meu eu do céu Dá logo, velho Ai meu eu que doar Tá tudo bem, bigode, eu dei conta Eu vi Obrigado, Leonard Herbert, pelo Prime Valeu demais Pior que eu não sei, viu Pera aí, rapidinho, filho Sorte que eu já tenho a humanidade como filho, né É O que você viu? Vai cair pra dentro também, filho? Imaginei O que você viu aqui? O que você viu aqui? O que você viu aqui? Não tem coragem, né, filho? Já imaginei Já imaginei que você não ia querer Esperar o cara voltar, galera Matnil, Matnil Ai, não Ai, não Ai, não Tô passando mal O que que é isso? Bigode, meu eu do céu Bigode, eu tava conta, bigode Eu nunca deixei nada pra mim Agora eu sorri Meu eu do céu Você matou o homem, bigode Não É, já vai ser vendido O que é isso, bigode Meu eu, era aí Pra que não cabe a ideia Deixa ele aí Você não viu nada, filho Ficou esse sangue aqui Que eu tô cobrindo de cabra, viu Amei, Cyber Que bom, véi Tava com problema? Eu vou tomar Eu vou tomar um banho, galera Tem que esperar o rapaz voltar Pra gente comprar a caixa registradora E voltar pra armadilha Não quero Xim, vem aqui então, filha Cai pra dentro É isso, viu Só porque o outro que bateu em mim Era muito parecido com você Peraí Perdeu uma demora Tava com Tava cagando ali no hotel Não, tô tranquilo, filho Tô vendo o tamanho da bolsa Que ficou aqui no chão Meu Deus Do céu Tamanho de merda Você viu o toroção? Meu Deus Tá, e vocês vão querer ir lá em Valentine Agora pra ver se nós encontramos amanhã lá Vamos Porque nisso aí a gente já consegue Comprar algumas plantações Algumas plantio dela Mas a gente não vai comprar primeiro caixa? Ué, é verdade, né? Sim É É por isso que a gente tá aqui Ô, bigode Calma, eu tô perdido Desculpa O que vocês vão fazer? Eu tô meio doido Ah, não sei Eu tenho que dormir daqui a pouquinho Não, a gente vai comprar a cabana aqui A barraquinha Eu acho que vocês já podem comprar, na verdade Eu não tenho dinheiro Essa barraquinha Eu acho que pode comprar no salão Ela é só um negócio Ela não é uma barraquinha Ela é só um negocinho no chão Quanto que ela é aí? 323 dólares Você tem quanto aí? 245 dólares Ué, aumentou o preço Era 320 Pra você ver Isso que falou que ia entregar Ia ficar mais barato as coisas Viu? John tá sabendo bem Foi eu, não Foi esse homem Que falou Foi, né Deixa eu comprar aqui Comprado Tá Mas a gente vai montar isso daqui Só naquela hora Pra não ocorrer erro É porque se você perder E você lascou Não, deixa eu chamar aqui O meu cavalo Filho E aí, homem Como que funciona Você vai ter que pagar O cavalo Esse cavalo Puxa boa Ia que tá com a carroça De cima do cavalo Ainda, né Depois eu falo Da minha carroça A carroça dele Amarela Isso aí não é verde, não? Uma carroça amarela, filho Agora vamos lá Pra ver se nós Encontra a moinha lá Vamos Rouba o cavalo Desse homem A maior cavalo Aqui, ó Depois nós devolve, homem Ai, meu Tá bem Não, não, não Meu Meu Do gel É, homem Hoje não é seu dia de sorte Não, viu Apanhei não Vambora Cadê o cavalo Põe embora Monta aqui, homem Vamos, então Você conversa com ele Mas por que você quer falar Com que mulher Por que Eu não vou nem falar nada Viu Não tem nada a ver com isso, bigode Não sou eu conduzindo agora Viu Que que é isso, bigode Que que é isso, bigode Opa Amém Opa Como que você tá? Ai, te ocuro Pode mais Abença a Jesus Rapazinha, o Júlio da Sousa Tudo bem? Eu tô bem, o senhor Também Esse entretenimento é muito bom, viu Ah, é? Que que é isso? Que que é isso? Meu eu do céu O que é isso, bigode? O homem me tirou do cavalo Tirou do cavalo? Você está aqui Olha ele 15 vezes, bigode É pra não voltar mais Meu eu Tá vendo? O ser humano Ele peca diariamente É porque assim, homem Na verdade é por você Ó O que acontece Aí fica a critério seu A mãe é dona do salão Mais de valentaine Ela tem uma fazenda A princípio Ela vai conseguir plantar Por mais que ela seja dona do salão Vocês podem montar um negócio Que você compra As plantações dela Tudo bem Aí de começo assim Eu compro pra você E depois você vai comprando O pessoal lá em cima Tá precisando Tudo bem Que cavalo é esse aí, bigode? Puro sangue, chileno Tá bom, viu Vamos aí Você vai pegar o violão aí, homem? Eu poderia Não sei se Acho que é muito curta a viagem, não é? Mais ou menos Até pegar o violão Deu preguiça já E esse Valdir? Cadê ele? Você falou ele no começo ali? Vamos ver ele até agora Então Ele estava aqui Agora não sei onde ele está Deve estar pra ir Deve estar cantando Com certeza Não dá pra tirar a corda aqui Bolar só o bigode longe Fazer ele de pipa Não dá nada E nessa velocidade A corda tem que ser muito forte Meu Deus Vou levantar aqui O cavalo já está cansado Ô bigode Seu cavalo está bem, homem? Ele não é bom não Ele é ruim Muito mais Seu cavalo está correndo Mas não corre Quando que eu vou pegar o Valdir Tomar no banho de novo? Vocês lembram? Nossa, homem Me deu um sono agora Bateu aqui também Meu Deus Meu Deus Meu eu Calma pra você Que é o lugarzinho Que eu deitar agora Eu durmo Tem comida aí, homem? Tem Você vai querer quantos? Vamos dar uma comida aí Que? É uma comida? Tá maluco, filho Qual que eu dou a volta? É porque assim Uma comida bem apimentada É boa, né? Arde um pouquinho Fih, vamos parar com esse papo, filho Sou o cavalo que é igreja Não, estou falando de comida Certo, mas Eu via das dúvidas Eu já deixei o recado, tá? Você não gosta de comida apimentada, não? Gosto de comida apimentada Gosto Então, eu também, mãe Estou falando disso Fala, Lord Zira Tudo bem? Feijãozinho Arroz Arroz Coisa boa Gostoso, né? É gostoso Gostoso Vai Por que você não pega esse cavalo? Não precisa Ninguém se adiantou aqui, não? Os cavalos estão estranhos, viu? Tá morrendo Ó, pra você ver Estou falando Os cavalos aqui em custo É coisa do capeta É coisa do capeta isso aí, ó É o demônio isso aí Festa frente do tabirinho Aí não, ói Ih, foi mal Deixa eu abrir Ai, ai, ai É coisa do capeta Ah, não! Vambora Você não vai atrás dele? Cadê ele? Ah, tá lá na frente Tá lá na frente, vambora Ele vai ao seu lado ali, ó Eu posso sair atrás dele, viu? Não tem pergão pra flechado, não Esse homem com arca é um perigo, viu? Você viu só Mas ele tá batendo um cavalo ali, tô na frente Não, não viu acelerada aí, não viu acelerada Vambora Ih, tontão Não Agora o bigode vai ter o que merece Pera aí filho, vou fazer pra cá uma prenda agora Eu tô com fome e sítio Pera aí Pera aí, o cavalo tá um pouco mais... Meu Deus do céu Tava com encosto, viu? Ó, que a cavalarita ali na frente O rapaz tá com roupa de prisioneiro O rapaz tá com roupa de prisioneiro Ele tá com roupa de prisioneiro, você acha? Vamos fazer ele ser preso? Vamos fazer ele ser preso? É, bigode Seus dias de glória acabaram, viu? Bom que você não botou de roupa pelo menos, né? Não vai ter trabalho de colocar de volta Não vai ter trabalho de colocar de volta Sem querer, rapaz Pessoal, urgente Pelo amor de Deus O que foi, gente? Uai, o homem tem pra assaltar aí Eu e Jesus aqui, ó Olha, pessoal Olha onde aqui, ó Quem? Esse rapaz presidiário aqui, viu? Uai, o homem aqui que tá nas costas Acho que ele fugiu, viu? Ele tá com roupa Pelo amor de Deus, tá com roupa Pelo amor de Deus, para que eu muto Vamo lá aí, ó Jesus, até Jesus tá aqui, rapaz Até Jesus aí, por favor Já vou deixar aqui, então Deixa a porta aí, por favor Opa, perdão Deus, aguarda lá fora, meu filho, por favor Ah, desculpa, desculpa É um dos meus amigos Fecha essas portas aí, aspirante Tá pra fora, meu senhor Como é que ela tá brava, né, Jesus? Deve tá com saudade da cachorra Acabaram de saltar geral aqui, filho Geral não, né? Sério? Deixa eu pegar atendimento aqui Esses bandidos é complicado, né? Opa Oi Tem atendimento, filho? Tem, tem sim, homem Coisa boa O que o senhor tá se sentindo? Então A pergunta é O que eu... O... O que eu não estou sentindo É quase tudo, viu? Na verdade, a sobrancelha esquerda Eu sinto um movimento involuntário Às vezes É como um tinto Quem tentou assaltar aqui, homem? Entendi, homem Deixa eu ver aqui Como o senhor falara embaixo, por gentileza Irmão mais novo Tá se sentindo melhor? Enquanto ficou, filho Ei, homem Fica a dois dólares Qual o negócio de bom? Qual é isso aí? É, os bandidos tem pra assaltar aqui, né? É, me levaram esses dólares, os miseráveis O que você quer dizer? Ei, essa é a médica A médica tem um... Não soube de dar nada na mão Que vai me levar? Eu vou te falar Não acredito muito na cavalaria daqui não, viu? O homem dentro... O homem dentro... O homem dentro tá bravo Porque roubaram a cachorra dele E ele tá... Tá fazendo uma rebelião aí, ó É o Bennett O que é isso, rapaz? Que é isso, rapaz? porque o homem tá bravo aqui e o homem ficou bravo Jesus sim filho tá lembra de mim não Jesus claro que eu tô filho senhor Vitor rapaz grava o meu nome mesmo meu filho do seu filho eu sou licente nunca se esqueça disso viu aí bem graças a senhora graças aí eu graças aí eu sou como é que você tá tudo bem tá bem deixa eu ver se eu consigo escutar um negócio justamente homem que virou uma bagunceira do caramba ninguém sabia nada de ninguém obrigado senhor pode liberar os dois aí o alabama e o doutor para poder seguir a vida desse obrigado alabama mais uma vez como não foi visto o crime foi visto e reconhecido pessoas só que a princípio deixa eu falar Jesus como foi visto não foi não foi achado nada ele vai achar alguma coisa com eles o filho eu tô com muita coisa legal aqui se quiser eu vou tirar niggas homem aí você corre o perigo meu filho do céu oi-i-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai- Eu tenho que estudar, eu não consigo, a galera. Opa, tô ouvindo, sim. Tudo certo. Rapaz, hoje tá uma bagunça essa... Que que aconteceu? Teve assalto que não tirou, tem um pipoco aqui, rapaz. Aí tão conversando com os homens lá dentro que foi ferido, parece que eles eram... Já mandaram embora. Já mandaram embora? Já mandaram. Meu Deus do céu. Aí teve um pipoco aqui e resolveu nisso. Tá nisso até agora. Eu vou ficar com foca na linha pra resolver essa legacia, rapaz. Meu, eu nunca vou na cama. Hum... É o que, homem? É o que, homem? Jesus, arrumar a via, Jesus. Oh, foi mal. Jesus, sob o nome Cristo, e você, doutor? Tá ouvindo eu? Só quando você fala, rapaz. Ah, eu achei que tava ouvindo eu só quando eu ficava quieto. Beleza? Opa. Como é que vocês estão? Tá bom, tio? Toma. Deixa eu só ver o negócio aqui. Só um momento. Ô barba, bicho, beleza? Opa, tudo bem, filho? Alguém ficou sem... Alguém ficou sem... Alguém...